Pedrina, Pedrina sempre conosco, não é Pedrina? Acho que é a mesma, né? Paciente, criança, com sintomas leves, qual a medicação que podemos dar a eles? Oi Pedrina, então, deixa eu falar uma coisa pra você, eu infelizmente essa pergunta não vou poder responder, porque o que é sintoma leve, né? É muito subjetivo isso, o que é sintoma leve. Mesmo que você me descreva exatamente o que está acontecendo, é muito complexo e muito irresponsável da minha parte, né? Depois uma criança dessa, ela piora do quadro clínico e evolui para um quadro grave, você vai dizer que eu respondi, que tem que tomar um determinado remédio, que foi por isso que ela morreu. Então, é muito subjetivo, muito difícil de eu responder essa pergunta, oriento que você procure o médico da emergência, o pediatra da emergência, para que ele possa avaliar o quadro clínico da criança e ver realmente se é um sintoma leve, moderado ou grave. Só o médico vai conseguir definir isso melhor, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Obrigado. 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 cnico. Obrigado.